Caríssimos irmãos, encontramos-nos aqui neste local arque e abençoado, neste local emblemático de Portugal, junto a Nossa Senhora de Fátima, neste local que é a Loca do Cabeço, local onde um ano antes das aparições de Fátima, o anjo de Portugal apareceu aos santos pastorinhos. Neste preciso local, ele disse aos três, não temais, eu sou o anjo da paz, orai comigo. Caríssimos irmãos, hoje em Portugal e em alguns países do mundo, infelizmente, não é possível receber a comunhão. Estamos, enfim, afastados dos sacramentos devido a esta epidemia. Então, vamos rezar aqui, diante desta imagem representativa do anjo de Portugal. Vamos rezar por todos os que nos acompanham, por todos aqueles que estão em casa, estejam doentes, estejam sãos, estejam em família ou sós, especialmente por aqueles que estão sós. Vamos rezar por todos para que o anjo de Portugal, que fortaleceu os pastorinhos, que os preparou para o grande acontecimento de Fátima, que nos prepara também a nós para enfrentarmos estes acontecimentos com a alma de verdadeiro católico, que não os morece, que não se deixa abater, mas que, pelo contrário, pede a Deus forças e ultrapassa toda e qualquer dificuldade com base na fé. Vamos, então, rezar os mistérios gloriosos neste local, por cada um de vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mistérios gloriosos do Santíssimo Rosário. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benita sois vós entre as mulheres e benita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benita sois vós entre as mulheres e benita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rugai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santo Anjo de Portugal Rugai por nós No segundo mistério glorioso contemplamos A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis que ir em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Merita sois vós entre as mulheres E merita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Merita sois vós entre as mulheres E merita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Merita sois vós entre as mulheres E merita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita-se-os vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santos Francisco e Jacinta Marto, rugai por nós. No terceiro mistério glorioso contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos no Cenáculo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da confiança, rugai por nós. No quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres e merita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Merita sois vós entre as mulheres E brita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Merita sois vós entre as mulheres E brita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco Barita sois vós entre as mulheres E barita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rugai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Imaculado coração de Maria Sê da nossa salvação No quinto mistério Glorioso, contemplamos A cruação Nossa Senhora como Rainha dos céus e da terra, dos anjos E dos homens Pai nosso que estás nos céus, santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Marita sois vós entre as mulheres E marita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Marita sois vós entre as mulheres Marita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Marita sois vós entre as mulheres E marita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Marita sois vós entre as mulheres E marita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco barita sois vós entre as mulheres e barita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco barita sois vós entre as mulheres e barita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Barita sois vós entre as mulheres E barita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Barita sois vós entre as mulheres E barita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós. E vamos rezar agora três Avemarias em honra da pureza de Nossa Senhora. Ave Maria, filha e mamada do Pai Eterno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima, de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Marita sois vós entre as mulheres e marita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vira doçura e esperança nossa, salve. A vós, bardamos degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Aia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós ouvei. E depois deste esterro nos mostrai, Jesus. Marita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó de doce, sempre Virgem Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir-vos, neste local, lindíssimo e abençoadíssimo, da Loca do Cabeço, para que Nossa Senhora, o Santo Anjo de Portugal, a todos ajude, a todos abençoe, nesta época difícil de pandemia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Fica aí em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.